Música Começa agora ao vivo mais um programa Tô no Palco, o seu talk show musical que agora vai abordar muito mais do que música, meu amigo. Afinal, a gente quer fazer com que você tenha as melhores notícias, as melhores novidades e também incentivar você a conhecer um pouco mais sobre diversos assuntos que esteja, mesmo que de forma indireta, voltado, obviamente, para a música, né? E hoje aqui abrindo um novo formato, hoje a gente deixou o nosso amigo Arthur de castigo e hoje nós temos aqui, hoje ao meu lado, para contribuir com esse dia tão enriquecedor meu grande amigo, barra-chefe, Fabrício Raveli. Galera, hoje nós vamos quebrar seus ouvidos de uma maneira diferente, se posso assim dizer. Hoje a música não vai ficar de lado, mas hoje nós vamos ter formadores de opinião aqui, que é muito importante também. Então quebraremos o seu ouvido de uma maneira diferente com o nosso grande brother. É isso aí, gente. É o seguinte, esse cara já veio aqui duas vezes, grande Rafael Siqueira. Eu não ia mostrar ele agora, mas já que vocês mostraram, pode mostrar. Que é esse Rafael Siqueira, para quem não sabe, grande vocalista de uma banda que eu adoro, que eu já esteve aqui duas vezes, banda clave de Clóvis, inclusive no segundo bloco que a gente vai passar um clipe aí, para quem ainda não conhece a banda. E também, para quem não sabe, o grande Rafael é militante de um movimento muito interessante, um movimento que eu tenho acompanhado algumas manifestações deles, aqui principalmente no estado de São Paulo, que é o movimento Passe Livre. E sempre eu chamei e convidei ele várias vezes para falar aqui, né, Rafa, sobre esse assunto. Mas antes da gente cair, né, Fabrício, diretamente nessa questão do movimento Passe Livre, grande Rafael, quero saber um pouquinho como começou a sua empreitada na música, né, jovem? Bom, eu sou de uma família bem musical, assim, apesar de não ter músicos na família, minha mãe cantava, meu pai tocava um pouco de violão e tal, e foi uma coisa meio natural, assim, de repente eu parei de ficar assistindo TV e ficar ouvindo música direto, e resolvi fazer aula de violão, fazer aula pequena, aí, aquela coisa de criança parar de estudar e tal. Quando eu ouvi, eu estava montando banda já, e aí, acabei entrando de sócio no estúdio, uma coisa leva a outra, e aí eu decidi que ser técnico de som era muito difícil, e o músico era mais legal. E aí, comecei a dar aula e tal, e aí me especializei em tocar e dar aula, uma coisa que eu gosto muito é dar aula de música e tal, mas foi, eu não sei, quando eu percebi, eu já não fazia mais nada e só fazia música. Maravilha. Você acabou de elogiar técnico de som, é isso só pra eu entender? Pô, a gente depende muito de técnico de som, cara. De bons técnicos a gente depende muito, assim, né, e a gente sofre muito na mão de maus técnicos também, mas bons técnicos devem sofrer na mão de maus músicos também, então fica tudo só a pau. Maus técnicos e maus críticos, então, enfim. Exatamente. Mas me fala uma coisa, Rafael, o que é mais fácil aturar? Um fã mala de restart ou um técnico muito chato que de repente não atinge suas expectativas? Pô, eu acho que um fã mala do restart é altamente aturável, porque não me incomoda em nada, assim, eu nem lembro que existe um restart, os caras estão fazendo som deles lá, beleza, eu não vejo muita diferença entre um restart, sei lá, o que de abelha, pra mim é tudo a mesma coisa. Mas o mal técnico, assim, é um problema estrutural pra gente, né? Pô, eu já tive belíssimos técnicos de estúdio, de show e tive horríveis já, né? Assim, acho que todo mundo que toca e tudo mais passa por essa experiência, né? Às vezes o cara tá de mau humor, às vezes o cara não manja o equipamento e tal, então você fica lá dependendo do cara, né? Assim, se você brigar com ele antes de tocar, piora, né? Porque o cara acaba com o seu show, né? Deixa pior do que ele já tá, né? E já aconteceu a gente sair do palco. Uma vez na clave, numa festa de rua, essas festas que tem na rua lá, tinha um palco enorme, com um equipamento enorme, assim, a gente passou o som, e aí, um, dois, três, quatro, começamos a tocar, cara, tudo virou um absurdo, assim, no palco, ninguém se ouvia, começou a dar pau em tudo e tal, aí na terceira música a gente parou no meio e falei, pô, galera, brigaram, mas não tem a mesma condição, desculpa, eu não quero ser arrogante, mas... Vocês não estão ouvindo nada, não estão entendendo porra nenhuma e nem a gente, então, põe um CD aí, que é uma legal. Maravilha. Ok, isso, você tá indicando isso pra alguém, então, hein? Ou seja, vamos começar a fazer um movimento a favor da... Pelo menos as casas começarem, bons técnicos de som, pô. Pô, precisa ter formação, né? Não é culpa dos caras, os caras vão trabalhar com técnicos de som na raça, né? Vão ter que aprender na raça, então, assim, se tivessem, sei lá, escolas técnicas disso, não sei como funcionaria, não tenho essa resposta, mas é uma maneira da gente estruturar melhor isso. E por falar da parte técnica, não sei se vocês perceberam, mas estou sem o notebook hoje, porque hoje a gente resolveu aproveitar aqui a interação com o nosso amigo Rafael, e depois do intervalo, vocês continuem interagindo aí no chat, fazendo suas perguntas, que depois do intervalo a gente vai estar respondendo aqui, ou fazendo as perguntas aqui pro grande Rafael. E, Rafael, tô aqui com uma cartinha, cara, chamada Tarifa Zero. O que seria esse projeto? Então, esse projeto é um projeto de lei de incentivo popular, né? E foi elaborado por esse movimento popular do qual eu faço parte, chamado Passe Livre. E esse projeto Tarifa Zero, na verdade, é um projeto antigo, que ele nasceu nos anos 90, na administração da Luísa Erundina em São Paulo. Foi elaborado pelo Lúcio Gregory e pelo Mauro Zibovicius, que o Lúcio era a secretária de transporte da Erundina. E é um projeto que visa acabar com a cobrança de tarifa dentro dos ônibus da capital, né? E a gente tá retomando esse projeto agora. O movimento Passe Livre é um movimento que luta por essa... por essa... quebra da tarifa, né? Essa extinção da tarifa no transporte público. E a gente retomou esse projeto, a gente reescreveu esse projeto pra que ele virasse um projeto de lei de incentivo popular. A gente tá agora... A gente lançou esse projeto na sexta-feira, dia 19, que contou com vários convidados, várias organizações que declaram apoio ao movimento e ao projeto. Contou com a Luísa Erundina também, e com o Mauro Zibovicius, que foi muito legal. E agora é um projeto de incentivo popular. A gente precisa de 500 mil assinaturas pra fazer essa lei ser votada, enfim. Pô, 500 mil eu acho que é fácil, né, Fabrício? Com uma lei pra uma causa dessa, a gente não vai assinar. É, a Erundina falou que é fácil também, porque a gente ficou muito feliz, porque a gente já achou difícil pra caramba. O Ficha Limpa também achou que era difícil, conseguiu. É, o Ficha Limpa conseguiu. O Ficha Limpa é mais ou menos, assim, uma... Lei de iniciativa pública. Lei de iniciativa pública. E, assim, bem nos parâmetros que a gente tenta, só que, pro nosso caso, ele é municipal, né? E a lei municipal tem... Eu não vou entrar nos termos técnicos agora, tem que eu posso falar alguma bobagem, mas tem alguns outros entraves que a lei federal, teoricamente, não teria, assim. Então, vamos... Vamos pro objetivo final. Ontem, não sei se você tava no show do Destruction, ou em vários outros shows que rolaram aí em Sampa. Eu conheço muita gente que foi no show do Destruction, até um dia eu sei, e falou que foi animal, foi maravilhoso, foi foda, foi campeão. Então, assim, o que que nosso brother aqui vai dizendo, galera? Tá falando que ontem, se o show tivesse acabado não sei que horas, você podia ir de passe livre, ou seja, com a traca free pra casa, primeiro que a gente, nós podemos... O que eu acho é que esse tipo de projeto pode alavancar aí um projeto de transporte público 24 horas. Nossa, isso que ia falar, mano. Hã? Fala pra mim, ó. Fala pra balada duas horas da madrugada, ou daquele show, né, cara? Imagina, Slayer vindo pra cá, Metallica vindo pra cá, o próprio fã de NX Zero que tá assistindo a gente agora, não importa o estilo de som que você curta, vocês imaginem só, ó, você ir embora desse show campeão, que você pirou o cabeção, ir embora, primeiro, for free, custo zero, e ainda 24 horas, você desencanar, você sair da balada, poder fazer o que você quiser. Eu falei, gente, pra conseguir 500 mil assinaturas, é rapidinho. É rapidinho, o ar tá certo. Só falta a galera que tá assistindo aí entender mais o projeto. E aí... E aí... E aí... E aí...